Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado no Desconhecido. Hoje vamos ver as cobras mais assustadoras e estranhas do mundo. Então, sem mais delongas, bora! Serpente Tromba de Elefante Essa pode ser considerada uma das cobras mais estranhas do mundo. Primeiro porque elas têm um corpo mais avolumado e as escamas são arredondadas. E depois que a pele é frouxa, dando a impressão de serem bem maiores que outras cobras. Por essas características, são conhecidas como Serpente Tromba de Elefante. É uma serpente de água doce e como não possui veneno, mata suas presas por estrangulamento, caçando por meio de emboscada. O tamanho alcança 2,5 metros. Geralmente, se alimentam de peixes e anfíbios. Sua pele frouxa auxilia na captura de presas, que geralmente são escorregadias. São frequentemente encontradas em rios, lagos, em toda a Austrália e Indonésia. Ativas durante a noite, as Serpentes Tromba de Elefantes podem ficar submersas por até 30 minutos. Cobra com cauda em forma de aranha Como se as peçonhentas cobras já não fossem assustadoras o suficiente por conta própria, algumas espécies podem ficar até uma hora depois de decapitadas. Algumas apresentam ter até aranhas nas caudas, para levar o fato de horror para o infinito. A cobra, apropriadamente chamada de rabo de aranha, tem um apêndice em forma de aracnídeo bizarro, que ela usa para atrair presas inocentes. A menos que você viva na parte ocidental do Irã, você provavelmente não precisa se preocupar em bater os dentes de medo dessa criatura. Mas felizmente, temos algumas imagens e vídeos dela usando sua cauda de aranha para atrair aves em estado selvagem. Cobra de chifres Conhecido como cobra de chifres, geralmente tem menos de 50 centímetros de comprimento. São encontradas nos desertos do norte da África e do Oriente Médio. Sua principal característica é a presença de duas estruturas parecidas com chifres sobre os olhos. São venenosas, mas sua mordida é geralmente no fatal para os seres humanos. Quando precisa caçar, a cobra de chifres se esconde debaixo da areia, deixando apenas os chifres e os olhos e o nariz expostos. Ainda não se sabe a função dos chifres, mas alguns pesquisadores acreditam que são usados como isca. O mais estranho é que alguns indivíduos da mesma espécie não apresentam chifres, e isso também ainda não se pode ser explicado. Ateres Ateres é um gênero de víbora venenosa encontrada nas florestas tropicais da África Central. Apesar de pequenas e altamente venenosas, é conhecida por apresentar olhos enormes e escamas que lhe dão um aspecto que parecem penas. Podem chegar a 75 centímetros de comprimento. Apresentam dentes retráteis, bem desenvolvidos em seu maxilar superior, e ainda não há antídoto para o seu veneno. Sua peçonha provoca dificuldade na coagulação do sangue, dor e inchaço, podendo levar à morte. Felizmente, vivem longe dos locais ocupados por nós, e por isso, acidentes com essas serpentes são extremamente raros. Cobra-nariz de folha Conhecida como cobra-nariz de folha, é uma das espécies mais estranhas do mundo. Adaptada ao estilo de vida arborícola, se alimenta principalmente de lagartos. Sua característica mais marcante é a presença de uma projeção alongada em seu focinho, que mais parece um chifre. São encontradas somente nas florestas de Madagascar em períodos de chuva. É venenosa, e sua picada pode ser extremamente dolorosa, mas não oferecem risco de vida. Serpente voadora As serpentes voadoras são encontradas nas florestas tropicais da Índia e Sudeste da Ásia. Apesar do nome, elas não podem realmente voar, pois são, na verdade, cobras pleinadoras. Quando querem ir de uma árvore para outras, elas se jogam para o ar, fazendo um movimento de andulação lateral e achatando o corpo, em até duas vezes a sua largura. Toda essa estratégia provoca um achatamento e alargamento do seu corpo, e transforma-se em uma asa. São, inclusive, melhores pleinadoras do que os esquilos voadores, pois, quando os esquilos conseguem planar até 60 metros de uma árvore para outra, a cobra voadora pode alcançar até 100 metros. Serpentes voadoras são venenosas, mas não são perigosas para os seres humanos. Elas se alimentam principalmente de lagartos e outros pequenos animais, e passam a maior parte do seu tempo em cima das árvores. Cobra videira A cobra videira, de nariz longo, é nativa do sudeste da Ásia, e é um predador arbóreo, altamente adaptado. Ao contrário de outras cobras, tem a visão binocular excelente, o que lhe permite atacar a presa com grande precisão. Seus olhos também são incomuns, com fendas horizontais. Seu corpo e até a língua é colorido de um verde brilhante, que ajuda no seu mimetismo. Porque um corpo muito leve, pode se mover rapidamente através de folhagens, e até mesmo mudar de um galho para outro, com a metade do seu corpo no ar. Alimentam-se principalmente de lagartos e sapos. E embora sejam venenosas, ela não apresenta uma série de ameaças para os seres humanos. A mordida causa sintomas como dor, inchaço, que desaparecem em poucos dias. E aí, o que achou do vídeo? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Ligado no Desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau!